E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Antigamente você perdia louco de cantinho, hoje é louco de whisky. Muitas coisas não mudaram no nosso caminho. Mano, mato você, mano, agora eu acabo contigo. Tipo a bola 8, falou de internet, passatempo, mano. Você é internet pedindo biscoito. E o que você não consegue fazer, isso aqui eu acabo contigo, isso é sério. Eu mato você agora, meu mano, é dentro de um whisky na caixa, é um mistério. Na caixa é um mistério, cê abre a Pandora e aí cê me acha. Me chamaram biscoiteiro por tá quebrando MCs no efeito bolacha. Tá ligado que é o olho de Horus, mas olhando pra ser desse jeito, você é só um olho de óleo. Lembra que ele falou que tá com meu dinheiro, meu mano, só para, então se controla. Mano, eu juro que agora eu tô rico, mas não vai achar que eu comprei a Pandora. Você sabe que agora eu te mato, meu mano, já percebeu que cê não sabe? Porque eu mato você agora, mano, percebeu, mano, que a caixa deu a chave. Nossa batalha, há três anos foi um divisor de água, tanto na sua vida, quanto na minha. Por esse motivo eu tenho as palavras. Depois cê entrou na Pineapple, fez sucesso e fez nas batidas. Então pode dizer que eu sou o segundo abacaxi que mudou sua vida. Eu mato esse branco no trio, é, eu asso esse frango no grill, porque não importa onde você esteja, eu te bato em qualquer lugar do Brasil. É, ele queria vir para São Paulo, a situação aqui ficou barril, porque os moleque é caro, e quando chegou perto do canto explodiu. Cala a boca, mano, eu faço improvisado. Você tá muito acelerado, você pisou num canto e nada. Sabe muito bem, mano, que sua ideia é burra. Me bate em todo canto do Brasil, colei no teu estado e tu tomou surra. Ah, eu tomei sua para o seu trio, mas acho que você esqueceu. De quando você chamou pro X1, Dudu, Gantt, você perdeu. Ah, quer falar de qualquer lugar do Brasil? Pelo amor, eu to acelerado, eu não tiro perto do acelerador. Cala a boca, o X1 nunca aconteceu agora, mano, pode pá. Então presta atenção, porque seu corpo agora já vai tombar. Sinceramente, meu mano, pode patruta que eu atingir agora. Pra mim tudo você fala demais, até hoje tá se garantindo com tua história. E o cara que só fala de aldeia, esse aqui é meu papel. Se queria ouvir uma batalha de nível, tinha um Prado e um Neo. Mas já que não tem aqui, eu vou convidar, porque eu já expliquei. Eu falei para os caras que eu só faço história, porque eu fiz tudo que eu falei. Ei, a batalha é contra mim. Mano, você vai tomar um couro. Você quer ter relacionamento com o Prado? Vai lá e pede ele em namoro. Ei. Caralho, eu tô na tua frente. Cante é competente, mas o Berto Montrú dá ele em frente. Eu tenho maior consideração por você e sei que você é meu amigo. Prado, o Cante tá muito fraco, por favor. Quer batalha comigo? Ah, vai tomar no seu cu. Eu incluí vocês três de vez. Não importa se for no S em São Paulo, eu posso fazer todo mês. Ei, vai batalhar com ele, até porque ele não tá pronto pra briga. Pelo que eu tô vendo, tem mais um espacinho na tua barriga. Ei. Para com isso. Eu te falei que a Doma é uma suma. Hip Hop pra mim é compromisso. E aí Você viu a Bandiná Prevendo o futuro pra conseguir arrancar grito Na verdade, você nunca vai arrumar nada Se for um Cante for no seu lugar, eu acredito São Paulo, Raquel Nacional São Paulo vai chegar na final É o que todos eles sempre falam Mas todos jogam nesse copo no final, tomam pau Então vamos ver o que vai acontecer Então vamos deixar anotado Não, eu vou do sua Bandiná Mas eu sei o meu sonho Isso aqui é o sobredestinado Talvez, se o Cante fosse Aí ele seria um humano Tá, vamos ver o Rio de Janeiro Se eu... Ah, peraí, nesse chique tá faltando Você falou de matar ou morrer Você já entrou no P.O. Você tem essas duas opções Só que eu sou diferente e eu tenho uma só Até porque eu vou tá te explicando Você tá ligado que eu não sou vacilão Próximo passo é tudo que eu tenho Entregar o que eu tenho não é uma opção Posso falar Como é que vai ficar Eu não posso me perder Quando eu nasço pra ganhar Eu tô pronto pra matar Eu não nasço pra morrer Sei que o dia vai chegar Mas eu tô pronto pra tocar até acontecer E se você tentar Vou garantir que você nunca vai resolver Tá, isso é que é isso É que vai ficar irmão Não tem cor de você correr É porque não é somente Vou fazer confusão Só vou se absorver Porque eu tô me servando De uma conta Esse jogo é tu calado E agora que eu tô falando pro povo Próximo nome do jogo é prato E agora que eu tô falando pro povo Eu não sei se você não é uma opção Eu tô tomando na lata Vou fazer esse jeitão Você tá ligado que eu já tô na linha Fogo de artifício é quando tem droga na quebrada Mas vai ter quando tem a favela na telinha Você me desvelheceu na mal certeza Mas nunca fez um corre pra pôr comida na mesa Eu ajo na pureza e também ajo na surpresa Jogo sujo com quem é sujeiro Eu vim fazendo inteira Eu peço uma boca pra dar em você Merda, nunca fiz um corre Que eu não deu rimando em troca de moeda No trem, olha Essa aqui é essa linha É porque não é você que rima Tá batidinha Faz favor, eu também tomei a cena de assalto Junta a moedinha e pega o megafone pra chorar alto Faz favor, eu tô rimando pra você Usou vira para todos Mas dói feio correr É, pega o megafone Isso eu já tô fazendo Sabe que agora eu tô desenvolvendo Eu não vou pegar o megafone na construção Eu já tô te atacando com o Mike na mão Demorando, você tá me atacando com o Mike na mão Não tenta se atacando se tá na frustração Também fiz o meu corre E me divagou em vagão Hoje eu vou destabilizar do cinturão a cinturão Oh oh, oh 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 Leia, eu vou conseguir que você mc E a eu estou te ilustrada Eu nem estarei aqui Ae, você não consegue entender Eu sou no mesmo corre que você Ah, não fica brava O jogo é assim Joguei na sua cara Só pra tu ver como é ruim Tá direito feito Aündia vaga não jogando Então vai ser uma honra botar pra você que eu me superei Muito bom é que cê se superou É isso mesmo, desde o momento o clã respeitou Você, eu sei, te ajudei que tava mal E o máximo respeito é hoje te dar um pau Demorou, vamos ver se cê vai fazer alguma coisa Ou se vai ficar me olhando parado igual trouxa Você me viu chorando, aí vai acontecer Hoje os papéis se trocaram e eu faço chorar você É, então você vai me poder chorar E sendo meu parceiro depois cê vai me ajudar Um dia quem chora, cê nem vai poder chorar Vai chegar a minha vez porque o mundo vai te dar Tá girando, tá girando faz tempo você tá se atrasando O mundo tá girando, não seu mundo tá parando Enquanto o som só caminha meu mundo tá capotando Meu mundo tá capotando, nem tava Agora caputou que eu tô rimando Realmente, às vezes eu tô me atrasando Melhor atrasar meu lado do que o de outro humano Eu prefiro de outro humano Que eu choro meu choro e eu sei o que eu tô passando Se quer atrasar o meu, eu vou ser verdadeiro Pra minha mãe não chorar, faça dele chorar primeiro Só que cê me deu o acerto da morte Só que meu mano, agora que deu uma chance eu vou te falar Até porque de chance tem uma outra E eu nunca vou mais desperdiçar Não, eu só dei uma arma e falei CROI, pode atirar Mas tô de capacete, tô de colete Você pensando que a vida é GTA Você entendeu? Olha meu mano, essa é a mentira Então eu tenho uma iniciativa O seu filho quer ser o guri, mentira É ironia Faz a Blazer voltar, faz a Blazer brecar Cala a boca meu parceiro, hoje eu vou te ensinar Olha tua cara, cê nunca olhou no espelho A única coisa que cê faz é a Blazer te ignorar Por isso Você não entende mano, isso é um esquadro Na verdade andar curiovi de braço dado É escapar de um enquadro Cala a boca meu Tá usando o que cê fala Olha as ideias que cê puxa É, eu sempre tive um rei na barriga Então eu dei uma coroa, desvio pra essa flor murcha É difícil de cê entender Não fala na minha vez que eu não falei de você Tá bom, guri? É por isso que eu não quero te atacar Sempre é só resposta clichê Cadê a resposta? Que que tem a ver a flor murcha Não tô entendendo o show Não fala na minha vez Mas você fala Olha só que ironia Murcho pra mim não é uma rosa É apenas o seu flow Por isso que é que foi o meu protesto Pode vir você em toda sua gang Que você tá batendo de frente É o rei do sangue Mano hoje que vai jogar sangue Vou acabar com o tringue Só de cacar seu roupão É a roda É o ritmo na riva Então não pode mandar rima É o seu clima Eu tenho disciplina E meu mano Esse é o clima Eu deixo se eu quiser Cê vai ficar frustrado Você vai assistir Minha vitória aí de baixo Essa é uma parada Vai se fuder Você não é a roda Então você não vai lá derrubir Eu mando na moral É você se fuder Só eu tô olhando daqui Que você fica maior que eu Tá ligado? É pose de quebrada Vai ser pose de quebrada Isso é pose de quebrada Você é o arrombado Vai tomar no cú Mas só você que é papelado Vai tomar no teu cú Vai pro puto do poço Ainda o sangue tá rindo E você pia o puto no bolso Olha o coitado Quer que eu pague o seu Uber? Também meu alinhado Você tá ligado De você né cria Pula também Só que uns inventam Outros copiam Não, não Você já é o primeiro Sem maldade Você é rima pro dinheiro Não pago o pernão Você tá fudido Não valoriza o que ele faz Vem pra caderno É o removerno pro dinheiro Tá de brincadeira Você acha que esse gratidão Tá enchendo minha geladeira Eu não sou rapaz É o removerno pro dinheiro Eu tenho dois filhos pra criar Tem dois filhos pra criar Então vai na missão Você enche geladeira Eu encho o coração Sabe por que que eu sinto fomento Eu passo morrendo com fome Quero do que eu morro Você não vai morrer Porque eu não sei Johnny MC Se eu resistir Você vai continuar a ti Porque você sabe Como é que esse bagulho é assim Se eu tivesse o tempo Quem mais sabe dividir Quanto é o que você parte Você pensa realmente Que você é um adversário forte A verdade é não ir crua Quantas batalhas você tem Porque eu trabalho na rua É o que eu tô batendo fome Eu ouviu Eu ouviu Eu ouviu Eu ouviu Eu ouviu Obrigado.